Como começou sua manhã, no caso ele não sabe se está no Japão, não é, você aproveita e fala. Eu estou no Japão agora, então eu comecei a minha manhã com um espio, então foi bom, foi o meu melhor espio no campo. Então, onde você está passando os últimos dias do seu treinamento, desde que você me disse que está no Japão? Onde é que você está treinando no Japão? Sim, qual é o treinamento do treinamento? Eu treinando com Asakura Mikuru, no treinamento do treinamento do treinamento do treinamento do treinamento. E o que você acha do seu nível de seus parceiros e seus parceiros e suas parceiras? Qual é o treinamento? A pergunta aqui é, como é o seu relacionamento com os japonês? Eu amo os japonês, os japonês me amam, e esta vez vai ser mais perfeito, porque agora nós treinamos com Mikura Sakura, e ele é o maior nome do MMA, ele tem 3 milhões, 3.2 milhões de inscritos no YouTube e cerca de 1 milhão no Instagram. É ótimo, ótimo mídia, todos os dias tem a TV, eles estão no gym, então, para mim, é perfeito. Você está copiando bem com essa atenção mediática durante o seu treinamento? Ok, Matheus. Pode repetir a pergunta, por favor? Então, se ele está copiando bem, se ele gosta de toda a atenção mediática que ele está recebendo durante o treinamento, eu não sei se ele está acostumado, eu não sei como é a situação no Brasil, onde ele geralmente trabalha seus treinamentos. Ele está perguntando se você está lidando bem com tanta mídia, com tanta promoção, com tanta cobertura do seu treino, e um comparativo com o Brasil, se é assim no Brasil também, se ele está acostumado a ter algo assim no Brasil. Não, não, no, no, no Brasil, não tem muita mídia como aqui. Aqui é muito diferente, ele é diferente ao mundo, então, aqui, nós temos dois ou três diferentes TVs em cada dia, então, é bom, eu gosto, eu gosto, é bom. Você está começando a fazer o A.G. McKee no dia 30, no dia 30, no Bellator Rising crossover evento, o segundo crossover evento. Sim. Eu sei que você conhece A.G. McKee muito bem, desde que ele foi seu irmão, duas vezes. Então, o que você acha que, em sua opinião, é isso vai ser um tipo de familiaridade? O que você acha que ele, A.G. McKee e seu irmão são 1-1? E agora você quer trazer os Frédéric brothers 2-1? Sim, eu acredito 100%. Então, ele é um tipo de familiaridade para nós, para lutar contra ele. e eu acho que nós não temos a surpresa, então, ele vai ser muito familiar. E aí, você acha que o jogo é também parte do Bellator Lightweight Grand Prix, que, eventualmente, vai dar o ganho de 1 milionário do prédio. E aí, você acha que o dinheiro ainda é uma motivação em sua carreira, em sua vida, você sabe, considerando que você tem feito e você tem feito muito bem? Sim, o dinheiro é bom. É um bom coisa, mas eu acredito mais no Bellator. Eu quero pegar o Bellator novamente, mas eu acredito mais no Bellator que o dinheiro. mas o dinheiro faz o dinheiro mais no Bellator que o dinheiro. E aí, você acha que o dinheiro é mais glamouroso. É verdade. Agora que você menciona o Bellator e o fato de que você quer recuperar o Lightweight Championship, você está saindo dessa derrota em novembro de 2022 com o Ousmane Nurmagomedov. Foi uma vitória unânime para o seu oponente. Eu posso perguntar o que você te surpreendeu durante a luta que veio de Nurmagomedov? Ele quer saber o que mais lhe surpreendeu na luta com Nurmagomedov. E eu acho que seria interessante você falar das suas lesões de limitações. Eu não acho que ele me mostrou um bom surpreendimento. Eu não confio como 50% que eu posso confiar porque eu tenho muita doença. Eu tive uma doença muito loucada. como em um ano, eu não posso treinar muito bem. Eu não posso dormir porque eu penso sobre a doença. Eu penso sobre os ruins treinamentos. E eu não posso dormir e voltar para treinar. E eu não posso treinar muito bem porque eu não posso dormir muito bem. Então, para mim, foi um bom, terrible camp. Fala em português, Patrick, porque parece que você está falando no presente que isso foi algo do passado e que fala que agora você melhorou, né? Fala da BIOX. Para mim, não foi um camp perfeito. Não chega nem 50% de ser um camp perfeito. Eu não consegui lutar nem 50% do que eu treino. Não desmerecendo o Usman. Mas eu tive lesões, lesões muito sérias que me atrapalharam mais de um ano. Adiei duas lutas e me sintei forçado a fazer essa luta. Fiz um tratamento de célula-tronco na Colômbia com o pessoal da BIOX. Então, isso me ajudou bastante. Isso me deixou motivado. Eu não conseguia dormir direito pensando na cirurgia, na lesão. Não dormia direito porque eu ficava pensando na lesão. E no outro dia eu não conseguia treinar direito porque eu não dormia direito. Então, isso me atrapalhou bastante. Eu tive uma doença muito séria last ano. E eu tive que postar duas lutas. Eu estava postando a fight early no ano. E eu tive que postar. E aí, no meio do ano, eu tive que postar novamente. E eu tive que ir embora da luta, realmente. E eu tive que ir para o Usmano em novembro. Mas eu ainda não consegui recorrer. Eu só tomo essa fight porque eu era o campeão, mas eu não estava defendendo meu belt. E eu senti que minha posição era strata. Que eu poderia vaciar o belt se eu não defendia. E eu não estava defendendo. Então, eu não estava em 50% de minha capacidade. Eu não estava em treinamento. Eu estava em treinamento. E eu não estava em treinamento. E eu não estava em treinamento. E porque eu não estava em treinamento, eu não estava em treinamento. E o ciclo foi em um e um e um. Então, não é que eu estava em treinamento. E eu estava em treinamento. E eu estava em treinamento. E ele era um grande fighter. E ele era o meu respeito. Mas é o verdadeiro. Eu não estava em treinamento. Eu estava em treinamento. para a treatment I did a couple of months ago em Colômbia. E eu não estava em treinamento. E eu não estava em treinamento. E eu não estava em treinamento contra AJ. Então, eu estava bem. O trabalho de extensão de treinamento wanders com mim. E eu me senti muito. Como eu não estava em treinamento. Em um tempo. E eu estou muito confidente. E eu vou mostrar o meu best. E eu vou me treinamento contra AJ. Você e Norma Gomendova estão em treinamento diferentes. Do você acha que... que você e ele... Sim, desculpa. Do você acha que você vai encontrar ele novamente na final? Você e ele estão em Chaves ou Apostas. Você acha que vai enfrentar ele novamente na final? Isso é o que eu penso. Isso é o que eu quero dizer. Patrick, muito obrigado. Tenha um bom dia, meu amigo. Eu não sei. Aqui, no Japão, o que é? É o dia da noite. Oh, desculpa, desculpa. É o dia da noite. Não tem problema. Não tem problema. Então, eu realmente aprecio isso. Eu sei o que significa gravar os interviews no dia da noite. Obrigado. Tenha um bom dia. Tenha um bom dia. E, na verdade, eu espero que eu venha aqui em breve no futuro. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Matheus. Obrigado, Tudor. Bye, Michael. Bye, Michael. Bye, bye, bye. 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 Abertura